Eu quero tchu, eu quero tchu, se liga nessa nova onda Agora eu tô chegando, vem aqui, vou te mostrar Nesse rimbalo gostoso é de manhã que eu vou parar Te jogo na parede, te chamo de lagartixa Delícia, delícia A pegada é violenta, é meio sadomasoquista Delícia, delícia Eu quero tchurro, eu quero tchurro Se liga nessa mão, eu quero tchurro Já cantei barabara, já cantei berê berê Já cantei o tchurro, pra você fiz belê lê Mas tem uma nova onda que agora vai bombar Depois do ice eu te pego e do tchá 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 Agora eu tô chegando, vem aqui, vou te mostrar Nesse rimbalo gostoso é de manhã que eu vou parar Te jogo na parede, te chamo de lagartixa Delícia, delícia A pegada é violenta, é meio sadomasoquista Delícia, delícia Quando eu danço na balada, a mulherada grita Delícia, delícia Eu quero tchurro, eu quero tchurro Se liga nessa mão, eu quero tchurro Eu quero tchurro, eu quero tchurro Eu quero tchurro, eu quero tchurro Eu quero tchurro, eu quero tchurro Já cantei barabara, já cantei berê berê Já cantei o tchurro, tchurro, tchurro Pra você fiz belê lê Mas tem uma nova onda que agora vai bombar Depois do ice eu te pego e do tchá, tchá, tchá Agora eu tô chegando, vem aqui, vou te mostrar Nesse rimbalo gostoso é de manhã que eu vou parar Te jogo na parede, te chamo de lagartixa Delícia, delícia A pegada é violenta, é meio sadomasoquista Delícia Eu quero tchurro, eu quero tchurro Se liga nessa nova onda Eu quero tchurro, eu quero tchurro Eu quero tchurro, eu quero tchurro Eu quero tchurro, eu quero tchurro Já cantei barabara, já cantei berê berê Já cantei o tchurro, tchurro, tchurro Pra você fiz belê lê Mas tem uma nova onda que agora vai bombar Depois do ice eu te pego e do tchá, tchá, tchá Agora eu tô chegando, vem aqui, vou te mostrar Nesse rimbalo gostoso é de manhã que eu vou parar Te jogo na parede, te chamo de lagartixa Delícia, delícia A pegada é violenta, é meio sadomasoquista Delícia Chegando, vem aqui, vou te mostrar Nesse rimbalo gostoso é de manhã que eu vou parar Te jogo na parede, te chamo de lagartixa Delícia, delícia A pegada é violenta, é meio sadomasoquista Delícia, delícia Quando eu danço na balada, a mulherada grita Delícia, delícia Se você tá com vontade, vou te colocar na lista A delícia A delícia